Em cativar, portanto, overall está um jogo ok, mano. Tipo, em termos de gameplay não está espetacular, em termos de grafismo está bom. Portanto, está um jogo ok da Ubisoft, sinceramente. É, pá, faz justiça à Star Wars. Eu vou, Warhammer, mano, imagina, não vou estar a largar, tipo, 70€ num jogo para o acesso antecipado. Eu vou jogá-lo quando ele sair, é só daqui a 3 dias, portanto, segunda-feira eu jogo. Eu vou comprar, mas não vou estar a jogar em Early Access, porque não vale a pena, mano. É um jogo que eu nem, tipo, não tenho, assim, muita... Não é que foi aquilo que vos disse, tipo, vou jogá-lo quando ele sair. W, Wzinho, não, agora vamos é jogar PvP. Para a semana vamos jogar PvP. Que vai sair o novo modo PvP, em Beta. Ok, bora lá. Há alguém para jogar antes de mais? Deixa eu ver se é... Não, estão todos offline, ok. Pá, vamos dar aí um Seekerzinho já. Começar para experimentar. Vamos ver como é que corre. E o Rick a jogar com o Edition, já estás a um Pro comparado com o... Ah, mano, o Rick deve ter jogado pouco também, mano. O Rick deve ter jogado muito pouco, possivelmente. Ok. Uau, pois. Mano, estás a ver porque é que eu não gosto de comentar essas cenas, ó Turco? É porque se eu fosse saltar logo para a bandwagon, começava logo a dizer, Ah, mano, pois, não sei o que, eu vi, mas é que não vale a pena. É aquilo que eu digo, mano. Mais vale um gajo... Mais vale um gajo ver... Por assim só. Em vez de estar a coisa. De que ele jogueste? Estou a adorar. Este jogo está muito fixe, mano. É pá, é assim, é um bocado repetitivo, é certo. Mas está muito fixe. Este está muito divertido mesmo. Estou a gostar bastante. Diverto-me bastante. Ontem já me... Ontem já me... Já me abestive de jogá-lo à noite. Pá, estava a jogar demasiado na Playstation, tipo, parei e encostei. Mas... Mas está muito divertido. Ah, pois, velho. Isto para encontrar um jogo como se querem é possível, bro. Se calhar vou cancelar e vou... Vapá, vou... Olha, vou como coisa. Vou como Keeper. Já estou habituado a ir como Keeper. Toda a gente quer jogar como Seeker, esta merda. Mas nem me acredito. Deve ser lançado 6 vezes. Ah, é? Então isso é incrível. Isso é o que eu quero mais. Pois, eu fico sempre de Keeper porque eu escolho sempre a cena geral. Quero apostar que estou como Keeper. Ah, não estou... Estou como Keeper. Claro que estou. Bem jogado. Houve alguém que saiu. Tenho uma vitória outra vez aí, está agora. Ok Snake, vamos esperar que a bola chegue, meu puto. Passa isso. Bom votos. Bora Scarley, bora. Hesitou. Viram? Como é que está com a foto? Ele marcou, eu nem vi. O gajo marcou. Ainda não apanhei, assinitos. Eu não sou Seeker. Estou a jogar como Keeper. Não vi, mas o gajo mudou tão rápido. Vamos lá, Betch. Ah, que parecia. Ah, parecia. Ah, que triste merda agora. O gajo apanhou snitch. Podia ter marcado, mano. Que estupidez. Foi estupido agora. Isto é, estou-me a habituar já. Não joguei isto desde ontem. O que é preciso de algum? O nosso Keeper está mesmo a fazer, eu não sei o que é que ele está a fazer, mas... Eu vi lá, o gajo estava demasiado parado. Oh, não! An unexpected hit sends the chaser flummeting. Let's go! Olha, mandaram uma blanja. Aqueles não se desviam, mano. Ah, agora desviou-se. Aí vem ele. Podia ter ajustado. É mais fácil, é mais difícil, aliás, marcar assim. Bem, mas o Seeker dele está... TAC! Olha lá, que ele já apanhou. Os gajos estão-me a mandar a blanja tão perto. O Beater dele está-me a mandar a blanja tão perto de mim, que eu nem sequer estou a conseguir reagir. Boa... Boa! Bem, a Snitch. A Snitch está ao pé de mim, está aqui a Snitch. Já tenho a minha chaser. Como um fórum atrasando na terra, a Mademoiselle Weasley plummeta no fundo em um flash de rosto! Olhem, eu garanti este golo! Não sei se viram, mas eu mandei uma passada ao outro gajo para ele não conseguir roubar a bola! Esta não é para ninguém, esta não é para ninguém! Bem jogado, bem jogado, isso! Ganhamos! E o Seeker deles ia apanhar outra vez a Snitchman! O jogo é terminado! Os jogadores, façam muito desejado! Eu já experimentei aquele jogo que tu me disseste ao Nerf! Aquele Metin-me 3! Se tivesse Amazon Prime VZ? Não, acho que não! Mas o nosso grupo era com um jogador boa da experiência! Clean Sweep 6! Bem, mas vamos assim, olhem para isto! 3 Goals, save 2 Goals! Ok, temos mais um Skill Point! Vamos pôr se calhar em Seeker! A última cena de Seeker é brutal! O que é que foi isto? Legacy! Silver Arrow! Storm Rider! Legacy! O que é assim? Isto é uma skin! Animbus! Animbus! Preciso de jardar um bocadinho mais! Ok! Vou saber uma coisa! Tenho ali 300! Depois vou querer comprar! Ah! Eu posso! Vou comprar o Freddy George! Ok! Vou jogar com eles agora! Vou jogar com eles agora! Esta é a coisa! Não é isto! Ok! Tenho o George! E o Fred! Estou com as equipas todas! Estou com a equipa toda cheia de gajos! É que eu não queria nada de gajos iguais a mim! Pá! A jogar com eles! Ah! Vamos tentar com o Beater! Ah! Sim! Socopolis! Tenho feito! Ainda ontem fiz! Partei com o pessoal aqui! Não! É à toa simão! A maior parte das vezes é à toa! Não! Olhem! Vamos com o Beater agora! Vamos com o Beater! Em Durmstrang ainda por cima! Eu devia trocar isto! Porque o meu Beater devia ser o Fred! Eu já tento explicar o que é que tens de fazer! Como Beater! O objetivo do Beater é bem simples! Já te explico! Eu como Beater normalmente nem pego no Chaser! Normalmente como Beater... Aquilo que eu faço é... Primeiro... Localizar o Beater dele! Está ali! Batemos um no outro! Eluminei-o! Pronto! Já mandei o Beater deles com os porgos! Agora vou-me focar no gajo que tem a Bludger! Ou o gajo que tem a bola! Em Chaser! Pronto! Este já o levou! Vou andar atrás dele! Vou tentar eliminá-lo! Ele já deu respawn! E vou-lhe-o! Vou-lhe-o! Vou para o Beater... A minha equipa não está a concretizar-me! Pois assim vou ter que ir para o Chaser. Eu já eliminei, vou ao Beater. Incapacitá-los. Já o levou na boca. Já foi, perdeu a Bludger. Vou outra vez ao gajo. Ele está muito low. Já o perdi. Eu eliminei-o. Estão a ver? E agora vou atrás do Seeker. Agora é atrás do Seeker que eu tenho que ir. Estão a ver o Seeker? Quando a Snitch aparece, tem que lixar este gajo. Já foi. E vou ter que ajudar o meu. Eles não são é fáceis de apanhar. Já foi. Eliminei o Seeker deles. Olhem a vantagem que o nosso Seeker leva. Por eu andar a fazer isto. Agora vou-me focar no Beater outra vez. Onde é que ele está? Está aqui. Já levou na boca. Agora vou atrás dele. Eliminei o Seeker deles. Estão a ver? E agora aceditei-o. Ele nem consegue fazer nada. Agora vou atrás dos Seeker. Porque eles... Este já foi também. O outro está sozinho. Vou-lhes eliminar o Keeper. Vou-lhes eliminar o Keeper senão eles estão lixados. Mandei-lhes o Keeper abaixo. Vou-lhes limpar o Beater outra vez. Mas o nosso gajo ainda não apanhou a senitos. Mas... Tirei-lhes a 4. Tirei-lhes a 4. Apanhar o Beater deles. Eliminei-lhes o Seeker. Mano, o nosso Seeker tem que nos apanhar bro. É que este meio. Apanhou. Pronto, estão a ver. É isto. É basicamente blá 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 blá. Mano, eu estou lhes a eliminar. Eu já sei o que vou fazer... Peraí lá. Vou lhes mandar abaixo o Vitor deles Vamos falar do Pipi, Suarez, obrigado pelo sub Não está fácil isto não Os nossos Seisers são terríveis Ok 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 Está morto, ok, bora lá, foda-se. Perdemos porque os gás da minha equipa são horríveis. Não vi, não vi o tempo. Não, pois é isso. Como Bitter nem consegues trocar para Chaser, quase. A cena é essa, é que não consegues. Se tiveres a fazer o trabalho em condições, não consegues. Qual é que é o problema? Imagina, é que se tiveres gajos... Olha o que eu fiz, mano. Knocked out 3 Seekers, Knocked out 3 Bitter, Calls 6 Fumbles, Knocked out a Keeper, Stole a Quaffle 3 times, Knocked out a Chaser. Bro, o que é que eu podia fazer mais neste jogo? Como Bitter. Zero, não posso fazer nada. Estão a ver? Se os gajos da minha equipa não marcam pontos, é difícil, bro. E os gajos eram horríveis, tipo, eles não jogavam nada de jeito. É que aqui nem consigo fazer mais. Vou tentar como Seeker agora. Os Seekers é que ganham jogos, literalmente. Os Seekers é que ganham jogos. Fazes bem. Mas é isso, pá. Ou seja, só com a Police. É assim, tu podes trocar. Há outra estratégia que tu podes adotar. Em vez de estares preocupado a mandar o Seeker deles abaixo, o que podes fazer é tipo, mandas o Keeper deles abaixo e depois trocas para a Chaser e vais marcar golos. Porque o Keeper está em baixo e é fácil de marcar. Acho que não. Mas podes optar por essa estratégia. Tipo, mandas o Keeper deles abaixo e depois vais lá como Chaser. Mas aí, tipo, deixas-te preocupar com os Seekers e com os Beaters da equipe contrária. É fudido. Depende da estratégia, man. Mas isso é só se os teus Chasers forem horríveis. Porque... Lá está. Eles com Beaters não fazem o caralho. Pois então, é isso, man. Eles que joguem como Chasers. Desde que eles sejam eficazes como Chasers. Se eles forem eficazes como Chasers, é na boa. E aquele Tik Tok. Eu disse que isto ia render, caralho. Como Seeker é muito difícil encontrar um jogo, mano. O pessoal quer todo jogar como Seeker. O Harry Potter deu demasiada hype para os Seekers, mano. Tipo, é impossível jogar como Seeker, mano. Não encontro o único jogo de Seeker, bro. Ok, encontrei um. Pronto, deixa-me experimentar. É que o Seeker é o gajo com que eu sou mais fraco. Porque, efetivamente, não jogo quase nunca com ele. E o jogo já está à mãe, minha piscina. Olha a mim, espera. Passa, passa, passa. Bora. Foda-se, não tu saias-me da frente, Zé. Teste, este campo não está marcado. O que é o gajo? Ele ganhou uma espada incrível! RONALDO! Onde é quem ande ele? Onde é quem ande ele? O que é o gajo? O gajo passou. Espera, eu estou com o gajo. Eu estou a jogar de Keeper. Eu estou a jogar de Keeper. O que é que eu estou a jogar de Keeper? Mano, estou eu a jogar sozinho com uma doura de gajo? Oh, bro. Já percebi, estou sozinho com outra doura de gajo. Estive a ganhar um jogo, no instante. Mas eu pus como Seeker porque é que eu estou a jogar assim. Não estou a perceber. O jogo bugou. Pois o gajo está com... Está com... Você não vai lá a tempo com meu ciclo. O único gajo que está a ser controlado por players é o Bitter. Foda-se, é o Seeker deles bro. Já está um gajo na equipa dele bro. Epá, eu estou a jogar sozinho contra dois. Foda-se, eu não acredito. A jogar contra dois é difícil. Tipo, não dá. Ai estava 2 vezes 3. Ok, então está a explicar. Foda-se. Estou 2 vezes 3, meu irmão. Foda-se, eu não consigo jogar assim mano. Estou literalmente a jogar. Agora estou 1 vezes 3 mano. O que é isto puto? Que jogo é este mano? É que ainda por cima os botes são um bué da burros. É difícil mano. Estou a chegar contra 3 gajo não tá. O QUÊ?! Oh puto caga não dá bols** mano! Eia bem que nojo! Eles tem um Seeker! É isto que eu digo! Tipo eles tem um Seeker, tem um Bitter, tem tudo! É muito difícil mano! Assim é impossível! É impossível ganhar assim mano! É impossível assim mano! Tipo olhem lá, olhem para isto! A jogar sozinho é impossível ganhar mano! Nem sei porque é que o Matt Smaking disto não está para o gajo da minha equipa! É isto! Como é que era possível? E ele estar a marcar tantos bolos sozinho é ridículo! Dando-te parabéns! Olhem para isto! Marquei 5 golos! Passei 6 vezes! Defendi 2! Roubei a Quaffle 3 vezes! Minha Nossa Senhora! Bem é que a cena é! Lá está! Mais vale jogar em Any Position! Porque em Seeker eu não estou a encontrar jogos! Nem consigo jogar como Seeker! Vamos ver! Tã-tã-tã! Oh pá! Pois é isso! está por aqui a malta a jogar pá, esta é uma semana muito complicada para jogar isto, man, tipo, porque tão boé das jogos a sair, bro é demasiada coisa no mercado, atualmente 31, não é nada de especial, já vi malta a 40 e tal eu vou, eu vou fazer eu vou fazer isto e desses, e desses estão todos a jogar a multiplayer, de certeza bora ele vai man então sou que ir para outra vez quase que interceptava bem, olha, bem marcado esta mano, eu nem consigo foda-se este gajo já se percebeu que é coladão e eu nem consegui trocar mano, mas este gajo rouba as bolas todas como é que isto é possível esse tombo é adiantado, mano, what the fuck como é que eu estou aqui, bro porque eu estava tão adiantado isto está tudo lagado, não está eu estou todo lagado, ou aquele gajo está a chitar ou este, ou este gajo está a chitar ou então não estou a perceber, mano tipo, o gajo nem sequer estava perto de mim, mano bem, vamos, vamos, vamos dar mais uma prova é uma beca estranha, o gajo, tipo, nem sequer perto de mim estava, mano isto está bem de lagado, o jogo, mano isto está bem de lagado isto está bem de lagado, eu estou a carregar uns botões e isto não faz nada está bem de lagado isto, mano, não consigo jogar assim, mano porra, vai lá que é puta de confusão este jogo está bem de lagado, não sei o que está a acontecer está mesmo bem de lag isto já, mano, a Bloodger bateu-me só 20 segundos depois é que eu levei com a animação já, isto era isto tinha-lhe roubado a cena, isto está tão lag, mano, este jogo vou sair deste vou sair deste, este está mesmo demasiado lagado bem, bora fazer mais um, se estiver assim, esqueçam vamos jogar outra coisa qualquer não, é que ele estava mesmo muito lagado, aquele jogo quer dizer que vou parar ao mesmo não, lá vai, não vou parar ao mesmo mas só entra em jogos que já estou a perder, bro este está melhor foda-se boa, passa boa, passa bora zé não consigo ajudar oh, mano, que merda, bro oh, brigadinho eles vão apanhar a Snitch, porque o nosso Sicker é uma merda, para não variar mano, isto é tão chato o nosso Sicker é terminado, mas a guerra continua não ok, bom, enfim bom, enfim o que é que está aqui, mano, 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 o que é que está Não tenho stamina e não tenho ninguém à frente, nem posso passar a bola. Bem jogado. Essa Rafa não joga? O biter deles não está a jogar mal. Eles jogam bem. Os outros gás também jogam bem. O keeper deles também joga bem. Estes gás são uma boa equipa por acaso. Este é horrível. Os gás vão apanhar a Snitch outra vez? Olha para esta merda. O nosso Seeker não está a fazer um peido. Nada. O nosso Seeker nem a tentar está. E eu pergunto para que o pessoal dá aquilo como Seeker se depois faz esta merda? Passa a bola, velho. O nosso Seeker, que é aquele da Ark Dino, não fez nada, bro. O gás nem jogou como Seeker. Estava só como Seaster. Está difícil, pá. Assim é muito complicado jogar-lhe. Para muito que um gás consiga fazer alguma coisa. Que até vou fazendo. Olha, duas gold medals. Defendi três vezes. Marquei quatro golos. Assisti a um golo. Passei seis vezes a Quaffle. Mais uma vez. Tino, não sei o que é que é que é suporto. Fazer mais. Mais uma vez, vamos dar aqui o como Seeker, é a última vez que faz. Team Player All-Star, nem sei o que é que este faz. Daily PvP Matches. Tenho um skill point, é para o sica Vou trocar aqui uma coisa Vou trocar para a Hermione O Bitter vai ser o Fred Faz todo o sentido Aqui precisava de um Precisava de outro gajo O que é depois quando comprar os outros Quando eles saírem Com o Volt Comprar o Cedric Diggory É que um gajo tem que ter 3 Chacers 2 minutos para encontrar um jogo como Seeker E aposto de entrar e sou o Keeper Sozinho Não, claro, isto ainda tem muito O jogo tem bem atualizações para fazer E o que graças, eles vão ter que melhorar isto bem Pronto, já entrei numa sessão Vamos lá ver Olha, uau Vou ser Seeker, malta, não acredito Sozinho Fantástico Por que é que isto não está à espera dos jogadores Pronto, agora vou ter que ser Chacer E Seeker E seeker ao mesmo tempo Este é o Lee Jordan O seu comentador favorito de Quidditch Estamos de volta em Hogwarts Para outro jogo antiguado de Quidditch Estou na parte da minha sede E o match não se começou E vão ser os bots a defender a minha baliza E vão ser os bots a defender a minha baliza Isso é um palco para um parceiro? Boa Plata para um parceiro Passamos com o Tlub não Ai meu deus estou a ficar apanhado Complicado tá Difícil mesmo assim vou já dizer Mais uma vez 3 contra mim Pá eu tirei-lhe aquela merda mas não é que a bola foi parar Ah tem a nossa Uau bem jogado Borja Mass Tudo bem falta o que eu quero sou eu Eles jogaram rápido esta Bem mano Que jogada mano Que jogaço Ah uma olha o meu Seeker Nem lembrei-me do meu Seeker Vai lá para trás que é lá para trás Já estás bem Meu puto eu vou dizer uma coisa Oka 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 Diga Vamos ganhar isto em menos de nada. E estávamos só dois. O que tem que fazer é a campanha. E a batalha de madame Hooch signalam o fim do jogo. Você foi um maravilhoso amigo. Eu sou o seu especialista critico e vou estar aqui. O que tem que fazer é a campanha. E eu lembrei isto. Cartas nascidas, score 3 gols e flútexos. Até acho que dei o fly por mais. Mas pronto. Estou com 30 cenas daquelas. Precisava de subir um bocadinho mais outras coisas. Estava de subir um bocadinho mais outras coisas. E eu acho que dei o fly por mais. Olha, Golden Snitch. Bat and Bludger. Seeker Mastery. Chaser Mastery. Este é fixe. Queria este. A 35. Está muito fixe, man. Tenho-me divertido muito a jogar isto. Querem mais uns quantos? Bora mais um. É que eu ainda nem sequer experimentei a campanha. A campanha estou a guardar para as jogarem na Playstation. Cara do Hagrid é só lá para... É no Battle Pass acho. O bué à frente. Para ir para 30 e tal do Battle Pass. Bem jogado, Golden Snitch. Bem. Vamos 3 contra 2. Os momentos como é que existem? Não está lá no jogo. Como é que eu falhei esta que lá fora? O Wawful está passando. Isto é passando para um companheiro. Gol! Bem jogado. Ótimo. Isto é uma coisa que se pode fazer no Clenids. Que é... Vocês irem para trás dos rings. Passarem para um gajo que vem à frente. E o gajo marca. É brutal. É uma jogada incrível. Dimeleiro. Ele veio para baixo. e ele ganhou! Vamos jogar! O Corporal está passando.. O Corporal está passando... Lançando oelo é possível! Oh mano como é que esta planta já me acertou bro? Bem, como é recuperar? Ok, alguém vai chegar... Este biter deles é bom pá. Bem... Este biter deles é muito bom. É isto, pois quando as equipas tiverem coordenadas e todas as equipas... Se a gente souber jogar isto é outro jogo. Bem... E o bafo está terminado. Ele toma o golpe. Foda-se. Ele bloqueou o golpe. Ele ataca. O guarda bloqueou o golpe sem fazer um sujeito. O guarda bloqueou o golpe. O guarda bloqueou o golpe. É isso que está me agindo. O guarda bloqueou o golpe. Ele ataca. Ele faz a salvação. Não tem boost na vassada. O guarda bloqueou o golpe. 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 Agora fui eu. Foi demasiado rápido. Não tive tempo para me preparar. Bem... Ele perdeu o golpe. Não tenho stamina Não vou ter coisa para isto Este gajo tenta Foda-se mano, é para caralho para o biter deles mano Que nojento meu Foda-se Mano, eles tem o bom biter, é o que eu digo O corpo está passando Mas que é isso Zé? Está exilado O chaser passa Qualquer coisa pode acontecer No último minuto Isto poderia romper a tira Vai Não tem tempo Não tem tempo Não tem tempo Tem apenas 30 segundos É isso Hermione Granger Em um momento raro de espontaneidade Boa Boa Nice Muito bom Sim senhor Bem Vamos deadlock É Tu é que tens que mudar Portanto Ane Não fiz assim tanta coisa Mas Este também não fez muito Fizemos todos mais ou menos Mais um skill point Mais um skill point Pode-choice já não dá Né? Bitter Já está Em biter Can target the quaffle Agora já posso dar target à quaffle Aqui também Também já tem boost Straff Pronto bora deadlock Bora Bora lá Steam Quem é que quer vir deadlock malta? Alguém quer vir? Alguém tem este jogo? Para vir? O Marte tem né? Mas eu não sei se ele pode jogar O pessoal vai provavelmente A apanhar a oportunidade De jogar isto no plus E depois joga no Quase quando der Eu tenho mas nunca joguei